Olá, bom dia, eu sou Thaisa Dias e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta segunda-feira, 13 de novembro. O presidente Michel Temer tem agenda no Rio de Janeiro nesta manhã. A repórter Natália Mello acompanha e traz os detalhes ao vivo pra gente. Olá, Natália, bom dia pra você. Olá, Thaisa, bom dia. É isso mesmo, o presidente Michel Temer participa logo mais aqui no Centro de Educação Física, almirante Adalberto Nunes, da Marinha do Brasil, do lançamento do programa emergencial de ações sociais para o Rio de Janeiro. A ideia é estimular a participação de crianças e adolescentes em atividades esportivas, culturais e de tecnologia. Tudo isso para ajudar a reduzir os índices de criminalidade e de violência no Estado, principalmente nas áreas de risco. Esse programa, que será lançado aqui hoje, foi elaborado por oito ministérios, além da Secretaria Nacional de Juventude, e contou com investimentos de 157 milhões de reais. Cerca de 50 mil crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos de várias comunidades cariocas deverão ser beneficiadas por essa iniciativa. Voltamos ao estúdio. Muito obrigada, Natália, pelas informações. Bom trabalho aí no Rio. A nova lei de modernização trabalhista entrou em vigor nesse sábado. E nós vamos até o Palácio do Planalto conversar com a repórter Mara Kenupi, que tem outras informações. Olá, Mara, bom dia. Bom dia, Thaisa, bom dia a todos. É isso mesmo, Thaisa, a nova lei do trabalho entrou em vigor nesse final de semana. E pelas redes sociais, o presidente Michel Temer divulgou um vídeo dizendo que, com a modernização da lei, 18 milhões de pessoas que hoje vivem na informalidade vão ter seus direitos assegurados. E que uma pesquisa revelou que jovens e empresários têm boas expectativas com a nova lei. Vamos ver. Fiquei muito satisfeito em saber que existem pesquisas mostrando que os jovens têm expectativa muito positiva com essa modernização da lei trabalhista. E ouço relatos de empresários que as contratações aumentarão a partir de agora. Os jovens estão certos. Perceberam que, finalmente, conectamos o mundo do trabalho no Brasil ao século XXI. Agora, com a jornada parcial, os estudantes terão mais chance de obter uma colocação com todos os direitos garantidos, sem risco de interromper os estudos. Mães e pais, por exemplo, que queiram conciliar a atividade profissional com a atenção à família, poderão também se beneficiar da meia jornada. Também é uma opção para quem quer se qualificar melhor. E ainda pelas redes sociais, Thaísa, o presidente Michel Temer lamentou a morte de dona Eliane Mântega, esposa do ex-ministro da Fazenda Guido Mântega. Ele prestou condolências à família. E também pela perda do historiador, cientista político e escritor Muniz Bandeira, que, segundo ele, sempre honrou a intelectualidade brasileira. Volto com você, Thaís. Muito obrigada, Mara, pelas suas informações. As provas do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM 2017, terminaram na tarde deste domingo em todo o país. O gabarito oficial do exame será divulgado na próxima quinta-feira pelo INEP. Ontem, o ministro da Educação, Mendonça Filho, conversou com a imprensa. Segundo ele, foi o ENEM mais tranquilo dos últimos anos. Foi o ENEM mais seguro dos últimos anos e transcorreu com absoluta tranquilidade. E eu acho que a aplicação em dois domingos garantiu um maior conforto para os estudantes de todo o país. E tendo uma aprovação considerável com relação a todos que participaram do ENEM em 2017. 2,21%. Esse foi o valor da inflação acumulada do início do ano até o mês passado, segundo informou o IBGE. É o menor acumulado do ano para o mês de outubro, desde 1998, segundo o IBGE. Já em relação ao mês anterior, a inflação ficou em 0,42%. Em setembro, o índice marcou 0,16%. De acordo com o Instituto, o resultado foi influenciado pelo aumento na conta de luz, que tem impacto significativo na renda das famílias. Na energia elétrica, a variação foi de 3,28%. Destacando-se aí que em outubro houve incidência da bandeira tarifária vermelha patamar 2, com uma cobrança adicional de R$ 3,50 para cada 100 kWh consumido. Como a energia elétrica tem um peso relativamente grande no orçamento das famílias, isso contribui na inflação do mês. A boa safra de 2017 continua puxando o preço dos alimentos para baixo. E, embora menos intensa que nos últimos meses, a queda no grupo alimentação segue pelo sexto mês seguido. Não muda a situação que nós vivemos de inflação. Ela continua baixa, continua pressionando menos o custo de vida do brasileiro. Principalmente porque o alimento, que é onde a gente, principalmente as famílias mais humildes, gastam mais orçamento, enterou a sua sexta deflação consecutiva. A gente esperava um aumento dos alimentos, uma taxa positiva no mês de outubro e ela ainda veio menos 0,05%. Isso é uma boa notícia porque a gente vive um período de alto desemprego, onde as famílias têm alguma dificuldade no momento de pagar suas contas. O alimento precisa ser comprado e se a gente tem pelo menos preços em queda dos alimentos, a gente leva algum alento para as famílias. Então, nesse sentido, a inflação trouxe uma boa notícia no mês de outubro. A expectativa do economista é fechar o ano com inflação em torno de 3%, metade do número registrado no fim de 2016, e defende a aprovação das reformas em andamento para equilibrar as contas do país. Uma situação de desafio vive o próprio mercado de trabalho. A gente tem um desemprego alto. Vive também a questão das contas públicas. A gente tem um déficit público enorme. E a gente precisa cuidar dessa parte financeira do governo, que é a prioridade agora. Então, reformas em trânsito visam diminuir o custo da máquina pública e diminuir o tamanho do déficit, que é um passo importante que a gente precisa dar para fazer o país crescer mais rápido. E o Banco Central divulgou há pouco o boletim Focus com as projeções do mercado financeiro. A expectativa de inflação para este ano teve uma leve alteração e passou de 3,08% para 3,09%. Mas analistas e investidores mantiveram a projeção para a taxa básica de juros da economia, SELIC, em 7% ao final de 2017. A estimativa de crescimento da economia também não foi alterada e ficou em 0,73%. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.